Bom galera, hoje eu estou fazendo aqui mais um episódio da nossa série Cidade Deserta Tá, foi o episódio 1 e o episódio 2, eles estão sendo lançados, certo? Certo, tá bom, pedra luminosa Muito bom What is it? Tá, e a gente vai, né, continuar fazendo a nossa casa Curtado, a gente pre... opa A gente precisa de... Mais material pra gente fazer o teto Porque assim, a largura, tipo, a altura já tá boa A gente precisa fazer o teto E se o teto fosse com esse material aqui, ó? Oi? E se o teto fosse com esse material aqui, ó? Qual? Esse daqui, ó, vem cá Fosse de laje, com essa laje aqui, ó Cara, pode ser qualquer um material, velho É uma casa pós-apocalíptica, pós-apocalíptica, velho Ai, eu odeio quando cai aqui fora, velho Vou ter que dar a volta tudo Já sei A largura já tá boa, só preciso... ah, cadê a escada? Curtado, você tem a escada aí? Já pode, pós-apocalíptica Já pode, pós-apocalíptica Já pode fazer o teto? Já pode fazer o teto? Já pode fazer essa altura, ó Tá nessa altura, ó Tá nessa altura, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom sim Beleza Vou botar aqui, ó Ah, mano, tá bonito, velho Tá bonitinho Tá bem bonito o portado Onde é que tu achou? É aqui, ó, ali em volta do hospital Ah, é verdade Mano, já tem até via Na nossa casa Sério? Sério mesmo Corta essas minhas aí pra não crescer Não, é boa, é boa, é boa, é boa Fica bonitinho Fica bonitinho Eu acho que isso daí bem bem mais Com o Creeper, tipo, na hora dele explodir Eu acho que a vinha dá uma segurada Eu acho que a vinha dá uma segurada Então Quando o Creeper vai explodir Por que você acha isso? Ela é tipo uma camada É Verdade, verdade É Pega essa laje aqui Nossa, quase que tá lá Tô quase com um pack O pior que dá bastante Tô com 43 Acho que já tá bom Tô, já tô praticamente com um pack Já tô praticamente com um pack Não, não, não estou com um pack Eu estou com o pac. 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 Oi? Você vai estar travando muito. Eu vou ser com o pac. Eu preciso subir aqui em cima. Por que? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus... ...murintos são. É só isso. Então tem o pac. E quem é a pac. Como eu. Curtado, tire-se aí que sai daqui da casa, que eu sei que lhe botei. O que é que tu colocou? Lá. Ah, mas eu tô agachado e não ia cair. Cai, cai. Ih, acabou os meus. Qual é que tem que dar uma? Catorze, pã, 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 pã. Já foi. Você não vai acreditar no que eu achei. O quê? Vem cá, eu acho que é aquele bicho que dá pra mentalidade, não sei, vem cá. Que tá o quê? Vem cá, vem cá, só vem cá. Olha só, olha lá pra baixo. O bicho que eu achei. Vamos seguir eles, vamos seguir eles, vamos seguir eles. Bora, bora. E um é, e um tá com a bandeira, tá? Ihhh. Mas é até bom. Deixa eu ver. Dá pra vencer por aqui ó. Leva a co... Perdeu quantas... Quantas corações? De dois corações. Boa. Vamos luchar, vamos luchar, pega ele. Não, espera, eles têm base. Eles... Olha... Calma aí. Calma aí, eu tô comendo, não tô comendo, não espera. Eles tão aí, eles tão aí? Eu acho que sim, eu não sei. Caraca, aqui tem muito baú. Cortado, aqui tem muito baú. Cara, sumiram. Aqui tem muito baú. E vazio, esse que é o bom. Pega aqui, é melhor você pegar. Melhor você pegar. Calma aí, eu achei alguma coisa. Parque. Eu achei a isqueira! Isqueiro? Boa, boa, boa. Cadê ai? Cadê tu? Isqueiro? Isqueiro e um apocalipse é muito bom. Eu achei um sobrevivente. Onde, 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 onde? Ah não, mas ele quer... Vai descerrar então, você vai... Deixa eu ver... Montei village! Eu achei uma vila, eu achei uma vila! Caraca, será que tem sobreviventes? Manda nada, manda nada. 1140, 1145. Onde, Silvio? Você já tá explorando o morro, né? Caraca, olha isso! Vamos morar aqui, aqui já tem casa pronta. Não, lá é melhor, aqui tem muita trap. Já achei duas, já achei duas. Tem muita trap. Caraca, aqui tem muita trap. Eu achei duas. Aqui tem trap, peraí. Opa, pá de ouro. Vai acabar rápido, mas não tem problema. Tem funil aqui, portado. Tem funil... Tô levando. Ah, te ajudar de quê? Não tem problema. Peraí. Nunca quer abrir esse baú. Quem tem uma vez que abrir? Será que... Casa de lápis lazuli. A pessoa que embora aqui deve ser bem burra, sabe? Pá de ferro! aqui é uma vila aqui é uma vila o que? aqui é uma vila, uma vila mesmo alguns são armadilhas já encontrou quantas armadilhas? 11 eu achei duas já cadê, 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 cadê cadê? Oxe, cadê meu alvo? o que? alguém me ajuda? pronto elvo de ouro aqui tem cama ai furtado, melhor a gente voltar pra casa acho que não pode ficar aqui não calma aí achei uma vila, furtado acredito que aqui não tenha nada tá, que já tem coisa podre e comida cozida estranho beterraba furtado, achei vila, achei vila tá, calma aí é bom pra cobrir nossa casa tesoura oi? achei tesoura, leva é, leva, leva, leva caraca caraca caraca, agora que eu percebi aqui, não tem aquela lá embaixo portado, não tem não tem hospital aham não tem aquela menina lá aqui achei elitro caraca eu achei elitra eu falo elitra mas é elitro, tá eu achei um, antigamente era elitra é elitro é elitro mano eu achei um, 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 aldeão do mundo isso é sinal de vida humana achou o que? um aldeão do mundo, só que eu to matando eles por que? a de diamante vou levar você ta na vila ainda licarita de ferro to, 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 to isso aqui é sopa de beterraba tocha to com muita tocha onde você ta, sartura? furtado, ai onde você ta, Arthur? eu não sei caraca, eu vi um jogador eu vi um jogador, eu vi um jogador é uma pessoa e não é você ehhh sério mesmo, sério mesmo as coordenadas ah é tu foi bom, foi bom que susto que eu tomei agora sai você e se mais eu trai esse zumbi? ah mano queria ter muito, queria muito ter outro, ai vou morrer acertado, mas eu vou morrer em baixo ai caraca droga droga droga, morri tá, to em casa, to em casa ah, mentira que eu vai ser aqui eu dormi aqui e nasci aqui mentira, você nasceu na mina você nasceu na mina? não, 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 eu to aqui na numa casa ah, já sei, como eu to com elitra ai, eu vou lá pra casa e vou dormir você vai me abandonar mano não, ai calma ai, tem uma mina aqui ó aaaah aaaah já foi já foi já foi, não pegou o que que tem? eu caí na trap, eu esqueci me ajuda, me ajuda, me ajuda batei, batei, batei você pegou uma trap, né? ai que que é pro esqueleto é twitter batei, batei, troca, troca me ajuda, me ajuda, me ajuda você vai precisar de ajuda não, não você aguenta, você aguenta, você aguenta você desmattei voa, você conseguiu não, não, não não, não dá oxe, eu não caí gente, aqui tem muito bicho vamos voltar, vamos voltar ai, eu nasci aqui no hospital ai, velho eu vou até o hospital eu vou até o hospital eu caí lá de novo mano Eu tô muito burro Agora eu vou tentar morrer Não morre, não morre, não morre Ai, beleza, batei Ai, droga, droga, droga Subi, subi Estou cercado, tem muito que subir Você tá em casa? Você tá em casa? Arthur, voltei Você tá em casa? Sim, eu tô em casa Mulher, que é muito difícil Você tá sentando a mina ainda? Quer que eu vá ir? Não, não preciso, não vai, não vem Vem pra cá, gelatra Só de lá no Altão, vem Ai, não morrer, ai, droga Só de logo no Altão, vem pra cá Morre Caraca, caraca, caraca Ai Eu me andaria, mas não tem problema Eu acho que foi bom a gente ter ido lá Valeu muito a pena, eu consegui muita carne Sim, foi igual Temos zumbi, temos zumbi embaixo Não dá, não dá, não dá, não dá Vendo logo pra cá, vendo logo pra cá Eu tô procurando escada Cara, eu tô debaixo do hospital, tem muito zumbi Muito mesmo Ai, caraca, batei, batei Batei um Voltado, corre Tem muito zumbi, não dá um Ai 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 Quem tem que dizer? Eu já tô ligado ali Beleza, 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 beleza Tô chegando, tô chegando Caraca Beleza, beleza, beleza É o seu caminho Ai, cheguei Tô em casa, tô em casa Ô, Furtado, você deixou a porta aberta Aquela está muito distante Opa, levanta da cama Vem pra cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bom, galera, pra vocês verem, não esquece de ter gostado Deixa o seu like, se inscreve no canal Valeu, falou e fui Oi